Música Ouço uma voz lá no deserto a gritar Uma estrada a preparar para o Senhor Endireitar os seus caminhos, pois Ele vem E logo mais avistareis o Salvador Louva Jerusalém Louva o Senhor teu Deus Tuas portas reforçou E os teus abençoou Te acumulou de paz E o pão do céu te traz Ouço uma voz lá no deserto a gritar Uma estrada a preparar para o Senhor Endireitar os seus caminhos, pois Ele vem E logo mais avistareis o Salvador Sua palavra envia Corre ver nossa voz Da névoa desce o véu Unindo a terra e o céu As nuvens se desmancham O vento sobe e avança Ouço uma voz lá no deserto a gritar Uma estrada a preparar para o Senhor E logo mais avistareis o Salvador E logo mais avistareis o Salvador A sua lei nos deu E o mandamento seu Por ninguém fez assim Amou até o fim Ouço uma voz lá no deserto a gritar Uma estrada a preparar para o Senhor Endireitar os seus caminhos, pois Ele vem E logo mais avistareis o Salvador E logo mais avistareis o Salvador A Virgem Mãe será Um filho a luz dará Seu nome Emmanuel Conosco Deus do céu Conosco Deus do céu O mal desprezará O mal desprezará O bem escolherá Ouço uma voz lá no deserto a gritar Uma estrada a preparar para o Senhor Uma estrada a preparar para o Senhor Endireitar os seus caminhos, pois Ele vem E logo mais avistareis o Salvador Ao Pai do céu Ao Pai do céu louvemos E ao que vem cantemos E ao divino então A nossa louvação Os três que são Deus Ressalte o povo seu Ouço uma voz lá no deserto a gritar Uma estrada a preparar para o Senhor Endireitar os seus caminhos, pois Ele vem E logo mais avistareis o Salvador E logo mais avistareis o Salvador